Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a prof. Ana, prof. de Biologia, e hoje então nós vamos ter uma das primeiras dicas para o vestibular, concentrem, sobre vírus. Sendo que os vírus são seres acelulares, são formados por um capsídeo e por material genético. Lembrem que ou é DNA ou RNA, não é como nós, que somos só de DNA. Eles são, sublinha na cabeça de vocês, parasitras intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só vão se reproduzir dentro das nossas células ou de qualquer outro hospedeiro e vão utilizar a nossa maquinaria celular, os nossos ribossomos e as nossas enzimas. A equipe de Biologia também está apostando para o vestibular desse ano, na parte dos animais, no grupo dos artrópodes. Poxa professora, mas tem muito bicho nos artrópodes. Sim, tem muito bicho nos artrópodes. Mas então a gente vai focar nos insetos e nos aracnídeos. Lembrem que os insetos possuem duas asas, um par de antenas e seis patas, enquanto as aranhas possuem oito patas, queelíceras, pedipalpos e nenhuma antena. Então, pessoal, mais uma dica de Biologia. Os professores estão apostando para o vestibular desse ano, dentro de fisiologia, no sistema digestório e no circulatório. Sendo que o sistema digestório é composto por boca, faringe, esôfago, estômago e os intestinos delgado e grosso. Na boca, nós vamos ter digestão química pelas enzimas, principalmente a amilagem salivar e digestão mecânica pela mastigação. Sendo que na boca, nós vamos ter o início da digestão dos carboidratos. Depois, nós vamos passar para a digestão química e só química dentro do estômago, onde vai se dar início a quebra das proteínas pela tepsina. Por último, nós vamos ter a digestão no intestino delgado, mais precisamente no duodeno, que é a primeira parte do intestino, onde então nós vamos ter início a quebra dos lipídios. No intestino delgado, a gente vai ter quebra dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Então, não pensem que a gente digere só na boca, só no intestino ou só no estômago. Sendo que no duodeno, a gente vai ter aliado ao suco gástrico, que veio do estômago, o suco pancreático, o suco entérico e também a bilha. No intestino delgado, é onde se dá a maior parte da absorção dos nossos nutrientes. E no intestino grosso, a absorção de água e sais, principalmente. Lembrem das especializações das células do polígrafo 1, as microvilosidades, aqueles dedinhos que aumentam a área de absorção. A nossa outra aposta, um pouquinho mais fraca, é do sistema circulatório. Lembrem que o lado direito leva o sangue venoso, ou seja, o sangue desoxigenado e leva ele até os pulmões para que nos pulmões o sangue sofra hematose, onde entra oxigênio na hemácia e sai o gás carbono que a gente faz para ele ir para o ar. Saindo dos pulmões, o sangue vai ser levado para o lado esquerdo do coração e a partir do lado esquerdo, ele vai ser bombeado para todo o corpo. Agora, pessoal, então, uma dica sobre reino plantê, as plantas. Lembrando que as plantas são originárias, o seu ancestral era uma alga, uma alga verde ou uma alga carófita, não temos certeza ainda. Mas para vocês, uma alga. As plantas são seres que são eucariontes, são pluricelulares, autotrófos, fotossintetizantes e aplodipubiontes, ou seja, eles vão ter aquele ciclo de alternância de gerações em vida, uma esporófita e uma gametófita. Em ordem da evolução das plantas, nós vamos ter as briófitas, que vão ser os músculos, as hepáticas e os antóceros, e que vão ser plantas pequenas, justamente porque eles são avasculares. Lembrem, as briófitas são os únicos seres avasculares. E para isso, então, eles vão acabar tendo que passar água e nutrientes via osmose. Outro detalhe importantíssimo das briófitas é que a fase mais conspícua delas, então a fase que mais dura é a fase de gametófito. As pteridófitas já são o nosso segundo grupo de plantas e vão ter uma novidade evolutiva, que são os vasos condutores. Então, nas briófitas nós vamos ter plantas de maior porte, como as salambaias e o chaxim, e nós vamos ter dentro das salambaias, ou seja, das pteridófitas, uma mesma necessidade que as briófitas têm também, uma necessidade de água para fazer reprodução, porque elas vão ter um dos gametas flagelados. Detalhe, reprodução das pteridófitas via soro e fase mais conspícua, esporófito. Nosso terceiro grupo de plantas, então, as gimnospermas, os pinheiros e os cipreses, super conhecidos, plantas vasculares, as pteridófitas já eram, vão ser as primeiras plantas a apresentar tubo polínico, ou seja, não vão precisar de água para se reproduzir, e vão apresentar as primeiras sementes, pensem do pinhão, lembrem do pinhão. Por último, então, o grupo das angiospermas, com um número enorme de plantas conhecidas, pensem em todas as plantas do jardim da vó de vocês, e são avasculares, eles têm semente, eles têm flor e eles têm tubo polínico, eles têm, por último, novidade evolutiva master, fruto, tchan 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 tchan, angiosperma tem fruto, lembrem disso. Outra aposta dentro da nossa equipe é que nós vamos ter alguma questão relacionada com os tecidos e os órgãos das plantas e as suas funções. Os tecidos de revestimento, como a epiderme e os anexos, os tecidos de preenchimento, que são os parênquimas, os tecidos de sustentação, que são o colênquima e o esclerênquima, que são tecidos mortos quando adultos, e os tecidos de condução, que vocês já sabem, que tem em pterdófita, em angiosperma e em gimnosperma, o xilema e o floema. Por último, lembrem que a raiz absorve a água do solo, as folhas fazem a fotossíntese e o caule sustenta a gurizada toda e, de vez em quando, pode fazer uma fotossíntese também. Tchau, pessoal! Boa sorte e arraso no vestibular, confia na gente! Oi, pessoal! Tudo bom? Aqui é a Thayus, professora de Biologia do Pré-Vestibular Alternativa e a dica de biologia que a gente tem agora é mutações. O que são mutações? São as alterações na estrutura do DNA dos cromossomos ou no número de cromossomos. As mutações estruturais são alterações que ocorrem na estrutura do cromossomo, sendo geralmente quebra das cromátides. Essas mutações são classificadas em deleção, é a perda de um pedaço do cromossomo, a duplicação, o cromossomo tem um pedaço repetido, na inversão, o cromossomo tem um pedaço invertido e na translocação acontece uma troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Não esqueçam disso! Na transcrição, tradução e síntese proteica, a gente tem que lembrar primeiro do dogma da biologia molecular, né? Que é quando o DNA é duplicado, primeiramente, depois ele é transcrito para RNA e, por fim, é traduzido a fim de sintetizar uma proteína. Vocês devem saber bem também sobre as bases nitrogenadas presentes no DNA. Lembrando, adenina, guanina, citocina e timina. E as bases do RNA que são adenina, guanina, citocina e uracila. Destaque para as bases timina e uracila que vão ajudar a diferenciar o RNA do DNA. Tá, mas e as proteínas? Então, gente, vocês lembram que a gente utiliza um outro tipo de linguagem que são os aminoácidos. Então, esses são levados corretamente através da leitura de uma trinca de bases nitrogenadas do RNA mensageiro e essa trinca é chamada de códons. Relembrando, a cada três bases nós temos um códon e esse vai formar, então, um aminoácido que será inserido, então, na cadeia polipeptítica, a cadeia de proteínas. Uma coisa importante na transcrição do DNA para a RNA é que a adenina vai virar uracila e a uracila vai virar adenina. Então, vamos ter um exemplo de sequência de DNA. T, C, G, A. A gente vai ter um RNA mensageiro, A, G, C, U. A adenina vai virar uracila e a timina, adenina. E no RNA transportador, a gente vai ter a sequência U, C, G, A, que vai ser complementar ao RNA mensageiro, né? Saibam fazer, por favor, saibam fazer esse processo inverso também, porque essa é uma questão que quase sempre cai. Vamos garantir essa. Outra coisa fundamental e simples é que o DNA é dupla fita e que o RNA é fita simples. Eu sei que vocês vão andar super bem, então, boa revisão. A dica agora é sobre divisão celular. Existem duas maneiras das células se dividirem, por mitose e meiose. A mitose ocorre em todo o corpo e tem por função a regeneração celular e a formação do embrião. Já a meiose ocorre nas gônadas e a função desta é a formação dos gametas. O número de células resultantes da mitose é 2. Na meiose, o resultado são quatro células diferentes entre si e da célula mãe. Por quê? Devido a variabilidade genética decorrente, então, do evento chamado crossing over. Agora, sobre as fases, a sequência dos eventos de maneira bem geral é a prófase com o desaparecimento do núcleo, a metáfase com a formação da placa equatorial dos cromossomos e, por seguinte, a anáfase com a separação das cromátides irmãs e depois inicia-se o estrangulamento da célula e reaparecimento do núcleo. O nome dessa fase, então, é a telófase, que já vai elucidar o que acontece na citocinese, que é a divisão celular por completo. Na meiose, a gente tem esses eventos ocorrendo duas vezes, por isso que a célula se torna haploide. A prófase, metáfase, anáfase e telófase 1 e prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Sobre a relação dos números dos cromossomos, a mitose, a gente tem 46 cromossomos, a célula é dita 2N ou diploide. Na meiose, a gente tem 23 cromossomos, a metade de 46 e as células são ditas haploides ou N. Importante lembrar também que o processo de divisão onde ocorre o paramento dos homólogos é na meiose, na prófase 1. Abraços e fiquem atentos a essas questões. Bons estudos! Sei!